Este é o solo da música Berrante de Madalena, a música gravada pela dupla Silveira e Silveirinha. Vou passar esse solo para vocês lentamente, para vocês verem onde fica a tritação. Então meus amigos, o tom da música é Sol. Começando aqui ó. Começando aqui ó. Casar. 10 e 12. Arrastar aqui para casar. 14 e 15. Vem até na casa 15 e 17 ó. Volto aqui ó. Voltou aqui na casa 12 e 13 ó. 10 e 12. Vem até na casa 7 e 8 aqui ó. Duas vezes na casa 7 e 8. Arrasta para casa 10 e 12 duas vezes. Duas vezes na casa 8 e 10. E volta na casa 10 e 12. Agora vamos pegar aqui ó. Terceira corda. O dedo já está aqui na primeira na casa 10. Pega a casa 11 aqui na terceira que é a corda Sol. Fazendo. Aqui é a casa 8 e 9. A casa 7. E vem na casa 3 e 4. Depois da casa 3 e 4. Casa 7. Casa 5. 3 e 4 de novo. Mais uma vez. Ó. C. C. E. C. 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 E. Então é isso ai. Espero que gostaram. Até o próximo vídeo. Obrigado.